Eu não quero ninguém Eu não quero enganar de novo Eu não quero me entregar de novo, não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero me entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo, não Solidão Tenho medo de embarcar em outra emoção Tire os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos seus braços Não me entende desse jeito e para com esse jogo Se não vou me queimar do seu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca, você é demais Se não for por amor, pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhando e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Oh, meus corações apaixonados Superação do forro ao vivo pra você Eu não quero me enganar de novo Eu não quero me entregar de novo, não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero me entregar meu corpo Pra depois não arrebentar de novo, não Solidão Tenho medo de embarcar em outra emoção Tire os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos seus braços Não me entende desse jeito e para com esse jogo Se não vou me queimar do seu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca, você é demais Se não for por amor, pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhando e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Oh, meus corações apaixonados Superação do Forró ao vivo pra você Uh, e agora? Agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa e sabe amar Tira o pé, tira o pé Mandei fazer na hora Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Uma barquinha de ouro Pra meu amor passear Ensinei de tudo Ensinei de tudo aéreo Dirigi e navegar Desviar Desviar das ferras Da maré forte Da maré forte Da maré forte do mar Ensinei de tudo aéreo Vencedora Ela é de boa Ela é de boa gente E família justiceira Ela é filha de um tenente Da maré forte da marinha brasileira Tira o pé Tira o pé E sabe amar Valeu Valeu, meu amigo Padil Obrigado por esse convite Valeu, meu amigo Delvão Prazer todo, meu irmão Olha nós dois na mesma barquinha Dois pra lá Dois pra lá Eu moro no paraíso Sou igual Adão e Eva Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Oh, 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 oh Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Tira o pé 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 Quanto mais as coisas sobram, mais amor eu tenho nela Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Eu moro no paraíso, sou igual Adão e Eva Só que eu vivo sozinho, esperando a Gabriela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobram, mais amor eu tenho nela Tira o pé, tira o pé A casa com a Gabriela, poucas coisinhas me faltam Tá faltando o paletó, o sapato e a gravata Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobram, mais amor eu tenho nela Rapozinho nos teclados, ao vivo Oh, 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 oh Na nossa cidade O grupo de reis, família José Antônio Alô meu padritões, segura essa aí É pra vocês assim, ó Alô meu cumpadruz A folia de reis é tradição, bebê Ouro, o dom da casa Vem chegando a folia Vem beijar nossa bandeira Escutar a cantoria Vem beijar nossa bandeira Escutar a cantoria Ai, ai, ai Alves Produções gravando tudo ao vivo Ouro, o dono da casa Se não for muito gostoso Vem abrir a sua porta Que nós viemos de pôs Vem abrir a sua porta Que nós viemos de pôs Ai, ai, ai Eu falei que ia ser diferente Senhor, o dono da casa A folia vai saindo Fica com Deus nosso Pai E a proteção do divino Fica com Deus nosso Pai E a proteção do divino Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, meu povo eu agradeço A vocês mais uma vez Por tocar superação Na folia de reis Por tocar superação Na folia de reis Ai, ai, ai Entrou no meu carro Vai ter que me dar Quer beber comigo Vai ter que me dar Quer sair comigo Vai ter que me dar Nem que seja um beijinho Pra mim consolar Eu falei que ia ser diferente Entrou no meu carro Vai ter que me dar Quer beber comigo Vai ter que me dar Quer beber comigo Vai ter que me dar Nem que seja um beijinho Pra mim consolar Quer beber comigo Vai ter que me dar Quer sair comigo Vai ter que me dar Entrou no meu carro Vai ter que me dar Nem que seja um beijinho Pra mim consolar A mulherada goza de folia De noite e de dia Não quer mais parar Eu boto pra dentro E vou logo avisar Entrou no meu carro Vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Nem que seja um bom dia pra me consolar Alves Produções, gravando tudo ao vivo assim ó Tchá, tchá, tchá Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra me consolar Quer beber comigo, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra me consolar A mulherada gosta de folia De noite e de dia, não quer mais parar Eu boto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra mim consolar Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir